Com muita alegria, eu tô vendo muita gente que eu mesmo antes da pandemia não via E eu tô muito feliz, de verdade, na vontade de abraçar vocês, mas infelizmente a gente não pode Então só vai no soquinho mesmo Mas a hora que eu tava citada lá atrás, tava um jovem chegando Acho que o meu irmão, o irmão comentou comigo, ele falou assim Nossa, quanta gente que faz tempo que eu não vejo Eu falei, pois é E na hora me veio um negócio assim que há uns anos atrás, numa determinada época do ano e do carnaval Eu fui pra um lugar e na volta eu tive que pegar o metrô e o trem pra vir pra cá Nós íamos participar até de pé na estrada na casa do Rafael e da Marcel E quando eu fui lá pro trem, assim, eu fiquei olhando Quantos jovens estavam naquele lugar? Eu falei, meu Deus, a gente não conhece o coração A gente não sabe o que se passa na vida, na mente daqueles jovens Mas nós sabemos que se eles não mudarem aquilo, aquela vida que eles estavam levando Eles não vão pro céu E eu falava assim, amor, quantas vidas estão sendo perdidas? Como o Rafael falou, pessoas que estão praticamente mortas, mas não estão mortas E nós temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas Você já pensou se todos esses jovens e adolescentes que estão aqui presentes Tivessem reunidos pra fazer a diferença na vida desses jovens que estão perdidos lá fora? Já pensou nisso? Às vezes a gente marca algum evangelismo com três, quatro gatos pingados Mas graças a Deus que nós temos esses três, quatro gatos pingados pra ele Mas eu pensou se todos esses jovens, não sei quantos nós estamos aqui, uns 40, mais ou menos Se nós juntássemos forças pra ir lá fora, resgatar essas vidas Mostrar pra ela o real significado do que é Jesus Levar o amor, porque essas pessoas são carentes Carentes de amor, carentes de Jesus Elas buscam uma paz em outros lugares Por isso que elas gostam de fezes, porque são prazeres momentâneos Mas elas não experimentaram o prazer que é pra sempre Aquele que arde no nosso coração Então, fala pro Senhor Senhor, estou aqui Use a minha vida Pra resgatar esses jovens, esses adultos Ou até mesmo jovens que não estão vindo mais na igreja Que estão perdidos lá fora Fala, Senhor, eu estou aqui Usa a minha vida Faça de mim o que o Senhor quiser Pra resgatar essas vidas aí fora Porque estão sedentas de Ti E não conhecem o verdadeiro amor Ou conhecem e não experimentaram Que essas pessoas possam voltar ao primeiro amor Porque essa foi a lição que o Senhor Jesus nos deixou E não de reino, trabalhar juntos Resgatar essas pessoas que estão perdidas lá fora Feche seus olhos E preste atenção Nesta lei Que ela possa falar o coração de vocês Isso Vamos lá. Deus me chamou, Deus me chamou, pra tudo abandonar, convidou, convidou, pra te confiar. Minha vida é, minha vida é, oferta em seu lugar. Minha vida é, oferta em seu lugar. Amém. 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 Amém.